Bom dia, boa tarde, boa noite, boa obrigada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canario, Passarim, mais famoso do Brasil. Passarim, o que você vai falar comigo agora? Eu vou falar com vocês sobre um tema chamado de atos administrativos. Ainda com vocês, sobre essa parte 3. Canario, já começa a entrar na parte chamada de extinção dos atos. Presta muita atenção que eu vou dar uma explicação bem superficial nos elementos, para a gente falar do tópico chamado de extinção. Então, raciocina aqui comigo numa ideia muito maneira. Essa parte chamada de extinção dos atos, o que eu quero que você fique ligado? Parte 3 de atos, meu nome mais uma vez é Douglas Canario. Segue mais uma vez com vocês minhas redes sociais. Beleza? Arroba, professor Canario. Pode seguir nas redes sociais? Pode, pode sim. Só seguir nas redes sociais. E esse tópico chamado de extinção, eu vou ler algumas informações. Mas antes disso, eu quero te explicar um negócio. Extinção dos atos é realmente aquele ato deixar de existir. Ou seja, esse tópico chamado de extinção, quando o ato deixa de existir. Como assim deixar de existir? Eu trabalho a ideia que para um ato, gente, para ser válido, ele tem que ter os elementos. E claro que a gente vai trabalhar alguns atributos. Show. Vamos estar agindo juntos. Mas eu lembro dos elementos. E Canario, os famosos elementos, dois atos. Quais são os elementos, lembra? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembram disso aqui? Recapitulando só. Vamos lá. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos. Para um agente praticar um ato, ele tem que ser investido de competência. Finalidade dele sempre é alcançar o famoso interesse público. Ele tem que ser feito de uma forma. Ou seja, tem uma maneira de praticar. Tem que ter o motivo, que é o seu conteúdo. O pressuposto de fato, o pressuposto de direito. Lembra que a gente já falou lá no aula de princípio? Show. E tem que ter o objeto, que é o famoso conteúdo daquele ato. Show de bola. Ou seja, a maneira que eu vou fazer, o motivo. É o porquê daquele ato, beleza? É o que fez praticar o pressuposto de fato, de direito. E o objeto é o próprio ato em si. É o famoso conteúdo jurídico do ato. Beleza. Só que para existir, eu preciso desses elementos. A ausência desses elementos torna um ato ilegal. Show de bola? Por enquanto, eu quero que você entenda isso aqui. Daqui a pouco eu vou trabalhar o que é convalidação. Mas eu só recapitulei isso aqui rapidinho, para a gente poder aprofundar. Claro que na aula de elementos é muito diferente. Eu vou bater um por um, vou explicar item por item. Mas aqui, eu quero que você fique ligadaço, ligadaço, ligadaço. Vamos lá, então. Aí, diz sobre extinção dos atos. Extinção é realmente deixar de existir aquele ato. Eu vou ler direto contigo o artigo de número 50 e 3 da lei de número 9784. Que está assim, na lei. Da forma que está na lei, eu retirei. Da anulação, da revogação e convalidação. Ou seja, lei de número 9784, barra 99. É uma lei importante? Sim. Mas, meu concurso, então eu vou fazer concurso estadual, também é importante? Sim. Vou fazer concurso federal, é importante? Sim. Vou fazer concurso municipal, é importante? Sim. Vou te explicar o porquê. Porque no direito administrativo, há realmente uma dificuldadezinha. Como assim, Canário? É uma dificuldadezinha. Deixa eu te explicar o que acontece. Quando eu quero estudar direito penal, eu vou ler o famoso código penal. Quando eu quero estudar direito civil, eu vou ler o código civil. Processo civil, eu vou ler o código de processo civil. Canário, constitucional, eu vou ler a Constituição. E quando eu quero estudar administrativo, eu leio a porra toda. Desculpa, eu leio tudo. Onde eu quero chegar? Vou ser obrigado a ler um pouquinho da Constituição, um pouquinho de uma lei, um pouquinho de outra lei, um pouquinho do pensamento de alguém, e por aí vai. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no primeiro raciocínio. O administrativo é mais solto. Por ser mais solto, gera uma maior dificuldade para os candidatos. Então, Canário, mas é muito simples. Olha para cá. Não tem muito o que discutir aqui, não. Aqui é. Eu tenho leis, pedaços de algumas leis que eu vou sempre montar para a gente poder montar uma sequência de entendimento. Está comigo? Beleza? E esta lei já deixo bem claro para você. É muito importante alguns pedaços. Pelo menos no administrativo. Ah, se o seu edital, de repente, não cai. Beleza? A própria 974 não cai processos administrativos. Eu não preciso aprofundar a lei toda, mas alguns artigos eu tenho que ler. Show de bola? Lembre sempre disso. Principalmente o 53, 54, 55, o 11, até o 15, 11, 12, 13, e o 15 você tem que ler também. E por aí vai. Beleza? O artigo 2º, onde fala de princípios. Lá na aula de princípios eu já trouxe esse artigo 2º para vocês. E por aí vai. Show? E o artigo 53 diz assim, da lei de número 974. A administração, olha que bonito, deve anular seus próprios atos quando evado de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, vírgula, respeitados os direitos adquiridos. Então, vamos lá, com muita calma. Naquele momento ela deve anular o ato e pode revogar. Show. Ela deve anular o ato quando evado. Evado significa o que, caralho? Cheio. Evado significa cheio de vício, de legalidade. E pode revogá-los por conveniência e oportunidade. Como assim vício? Vício significa defeito. Tá, gente? Ah, vício é coisa boa ou não? Vício é coisa ruim. Então, se vício significa defeito, eu quero que você entenda isso aqui. Dá um exemplo? Dou, dou um exemplo sim, canário. Quando ele tem defeito é que o ato passa a ser um ato chamado de ato ilegal. Se ele é ilegal, gente, eu entendo que eu tenho que retirar aquele ato do mundo jurídico. Ele tem que deixar de existir. Não entendi. Vamos lá, muito simples. Quando ele deixa de existir, gente, aquele ato aí retira aquele ato, aquele ato não vai mais continuar existindo. Vou te dar um exemplo. Você imagina aqui, Maria. Maria o quê, canário? Maria. Esse aqui é exemplo de psicotécnico. Ficou viúva. Por quê? O que é exemplo de psicotécnico? Tem que saber responder. Ah, canário, porque o marido dela, a companheira dela, o que for, morreu. Tá comigo? Por isso que ela ficou viúva. Só que o marido dela, ou a companheira dela, o marido, pronto. Vou botar aqui o marido dela, que era seu João. Era servidor público. O que que Maria fez com o Estado, gente? Pediu um negócio chamado de pensão. Maneiro. E, ó, imagina que o Estado vai ficar redondinho um ano. Lá em 2000, ela pegou essa pensão. Lá atrás, ó. Canário, imagina que em 2020, o Estado, ela pagando, recebendo pela pensão, o Estado descobre, sei lá, 2010, o que for. Descobre o quê, canário? Que a pensão da Maria é uma pensão ilegal. Como assim? Maria nunca foi mulher de seu João. Maria era empregada doméstica, como num dia no meu Estado aqui, meteu um 7, 7-1. Enfim, cada Estado chama de uma forma. Naquele momento, canário, deu uma de maluca e inventou que era mulher do cara. Por isso que acontece, canário? Por isso que mora no Brasil. Você acha que isso não acontece? Claro que acontece. Brasileiro é um cara diferente. Naquele momento, canário, qual é a ideia? De 2000 até 2020. Ela recebeu aquela pensão. Se ela recebeu aquela pensão, a pensão dela é uma pensão legal ou ilegal. Canário, passa-se uma pensão chamada de i-le-gal. Canário, por que ilegal, canário? Porque ela não é digna daquela pensão. Quem seria, seria a esposa. Ela não é esposa, ela é uma empregada doméstica, é uma vizinha, o que for. Está comigo? Então é justo ela continuar recebendo? Não, então anula aquela pensão. Por enquanto, você está comigo? E o dinheiro que Maria recebeu, para todos os efeitos legais aqui, no meu exemplo, você vai entender que aquele efeito gera um efeito retroativo. Como assim, canário? Se o Estado, lá em 2000, tinha 100 mil reais no bolso, e agora digamos que ele só tem 10 mil reais no bolso, ele tem que devolver, canário, ou seja, tem que devolver para que ele volte a ter 100 mil. Se tem que devolver, canário, qual é a ideia? O efeito chamado de efeito retroativo, chamado de ex-tunque. Por que ex-tunque, canário? Porque ele volta lá da data que praticou. Ou seja, ato ilegal, pratiquei, olhei para trás, ixi, tem um monte de sujeira. Eu tenho que voltar para limpar essa sujeira. Quando ele volta para limpar a sujeira, o efeito ex-tunque, chamado de efeito T de testa. Bateu na testa, lembra? Bateu na testa, é uma coisa de ex. Ou seja, canário, o cara retroage, está comigo? É diferente do ex-tunque, que bateu na nuca, ele vai para frente, é o famoso pedala robin. Daqui a pouco eu te explico isso aqui. Mas por enquanto, T de testa, está comigo? Retroage, e ele volta lá da data que foi praticado. Então vamos lá, recapitulando. Vou apagar o exemplo, vou montar isso aqui, e vou voltar para bater papo contigo, fica calmo. Vou montar de outra forma. Então se te perguntarem até aqui, por enquanto, o que significa anulação? É retirar o ato, beleza? Retira um ato legal ou ilegal? I-LE-GAL. Claro, se eu retiro aquele ato chamado de ato ilegal, a pergunta é, qual o efeito da anulação? Ele volta ou não volta? Volta. Se ele volta, é chamado de efeito ex-tunque, lembra? Ex-tunque. Retroage, sim. Volta lá da data que o ato foi praticado. Por enquanto, você está junto comigo? Estou sim, canário. Beleza. Então vamos lá. Volta lá para a data que o ato foi praticado. Retroage. Por enquanto, só anulação. Só que é bom que eu vou te fazer essa seguinte pergunta aqui. O que, canário? Te perguntar qual é o prazo para anular um ato? Eu vou apagar esse macete inteiro aqui, vou remontar ele umas três ou quatro vezes. Por quê? Porque quanto mais vezes eu for montando, a gente vai martelando e massificando-se na sua cabeça. A gente dá o prazo. Tu vai olhar no artigo de número 54. Tu já abriu 53, já abriu 54, já abriu 55. E o 54 vai dizer assim, ó, da 9784. O direito, né? Isso, acho que é assim que ele está. O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, vírgula, salvo comprovada má fé. Então, para comigo. Ah, cinco anos. Calma. Cinco anos. Se for um ato de boa fé. E, canário, a qualquer tempo, se o ato for de má fé. Como assim? Lembra de Maria? Maria não passaram mais de dez anos? Sim. Mesmo assim, anula? Sim. Porque Maria agiu de má fé. Ué, Maria agiu de má fé, canário? Ela vai dizer o quê? Eu não sabia que não era mulher do cara. Não tem como. Ou seja, então, ela foi uma pessoa que agiu de má fé. Se agiu de má fé, é a qualquer prazo. Ou seja, não tem prazo. Por isso que eu não quero que você grave somente cinco anos. Eu quero que você grave depende se o ato foi praticado de boa fé ou se o ato foi... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018 edital publicado, edital na praça. Nós aqui da Lá Concurso nós preparamos um super, um super curso para vocês que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.